Bom, essa operação foi deflagrada no dia de ontem, devido a um compartilhamento de informações entre o Comando de Operações Divisas e o 4º Batalhão da Polícia Militar. Então as equipes de código fizeram adentramento nessa propriedade rural, no município de Hidrolândia, local este, que era de uso exclusivo ao tráfico de drogas, ou seja, armazenamento e distribuição. A droga vinha do Paraguai em grandes quantidades, de lá ela era armazenada, ela era distribuída para outros estados da federação, ou seja, era uma mega estrutura. Então eles tocaram uso exclusivo ao tráfico de drogas. As equipes do código fizeram o adentramento, localizaram em 1.500 quilos da droga, ou seja, uma tonelada e meia. Haviam três pessoas, uma conseguiu fugir, duas foram presas e dois veículos apreendidos. Todo o material e os detidos foram encaminhados aí para a delegacia de Hidrolândia. E os mesmos aí vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Tenente, quando se fala em COD, Comando de Operações Divisas, um comando muito respeitado dentro da Polícia Militar, assim como outros também, mas a gente já imagina num trabalho nas divisas. Essa apreensão aconteceu em Hidrolândia, ou seja, região metropolitana da capital. Gostaria que você explicasse para o nosso telespectador como é que funciona o trabalho do COD, até porque essa droga, ela seria enviada para outros estados, ou seja, atravessaria a divisa. Como é que funciona o trabalho de vocês? Não é só na divisa, né? Esse tipo de apreensão é feito em qualquer parte do estado. Correto. O COD, como você bem disse, é o Comando de Operações Divisas. A gente atua na divisa e em toda a região do estado. Esse aí foi um compartilhamento de informações entre o COD e o 4º Batalhão da Polícia Militar. Por isso que a gente chegou nessa chácara e nessa ocorrência. Uma pessoa foragida já tem informações? Vocês já conseguiram levantar a identidade dessa pessoa? Já sim, mas está em segredo, né? Porque a operação ainda continua. Nós já temos a qualificação dessa pessoa. Em questão de dias aí, iremos efetuar a sua prisão. Tenente, eu sempre costumo falar aqui da valorização da droga, né? Quando ela sai do país de origem. No caso, a maconha geralmente é produzida no Paraguai. E aí, atravessa a fronteira com o Brasil, ela já passa a custar um valor muito maior. Quando ela chega nos grandes centros, esse valor vai aumentando. Quando é enviada para outros países como na Europa, países da Europa. E aí, o percentual de valorização é muito grande. Por isso, traficantes sempre fazendo, cometendo esse tipo de crime. Eu gostaria que você explicasse para a gente, né? Como que funciona essa droga que foi apreendida. Ela veio do Paraguai, ela iria para onde? Como é que funciona todo o trâmite ali, toda a rota do tráfico? Essa estrutura aí, dessa operação de ontem, o que a gente conseguiu levantar aí é que essa droga saía em grandes quantidades do Paraguai. Essa chácara, ela servia para armazenamento. De lá, essa droga, ela era fracionada e distribuída para outros estados da federação. E já servia como um ponto de drogas há muito tempo, esse local? A gente acredita que sim. Como eu bem disse, a operação ainda continua. Foi passada aí essa droga e os detidos aí para a delegacia, né? O delegado vai apurar mais o fato. E essa pessoa que fugiu, nós já estamos no encalço dessa pessoa. De questão de dias aí, já iremos efetuar a sua prisão.